Mini, vou acertar sexto de olho fechado. Igual eu tava falando, tava até falando pro meu irmão hoje. Eu fiquei praticamente desde sexta-feira. Sem conseguir fazer as coisas direito, com aquela dor lá. Eu falei pra ele, falei assim, ainda bem que você ainda tem socorro vocês aí, e eu que não tenho ninguém. Pra me socorrer. Aqui é eu, Mois e o Cadu, é um pelo outro. Não tem quem socorre. E por mais que os meninos me ajudem a fazer alguma coisa, eles não sabem fazer da forma que eu faço. E vinho, abóbora. Gilmar, eu sou do Rio das Ostras, e eles são do Rio de Janeiro. Que legal. A Nath, é verdade, é muito complicado mesmo. Oi, mamãe. Não sei. Ele tava aqui no sofá, quando eu pidei para a minha cama. Carlos, eu não sei o quê. Ele tava aqui. E o meu tava no meu quarto. E aí? Eu não sei o que eu vou usar, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, então ninguém tá bom, filho. Deve estar lá, não. Tava. Não, não. Não, não. Eu não sei o que eu vou usar, não. O Rio das Ostras é a região dos lagos. Quase quatro horas de estrada até lá. Vixe. É tipo daqui onde eu moro em São Paulo. Daqui onde eu moro até São Paulo, é cinco horas e meia de viagem. Por isso quando eu falo assim que eu moro no interior de São Paulo, vocês ficam perguntando. Ai, mas São Paulo é bom, gente. Mas eu não moro em São Paulo, eu sou do interior. É o estado, entendeu? E o mar, eu já passei na frente da casa de vocês. Agora que eu moro aí, eu já vou dar pra lavar meu cabelo. Tentar uma olhadinha aqui nos meus legumes. O cheiro tá incrível. Um. 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 Que cheiro! Gente do céu! Agora eu vou tirar o alumínio. Olha isso! Deixa eu ver. A berinjela eu vou jogar lá pra baixo. Nossa, já tá tudo molinho. Surreal! Vocês precisarem vão sentir esse cheiro aqui. Olha a cebola! Ficou do jeito que eu queria. Hum! Sensacional! Vou deixar isso pro palomínio aqui que depois eu tenho que tampar ele de novo. Nossa! Ele sentiu a casa o cheiro. Tchau! Tchau! Tchau!